Fala galerinha, eu sou Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje estamos em clima de festa junina, em clima de São João na verdade não estamos em clima de nada, talvez com uma musiquinha no fundo e essa camisa quadriculada que eu achei aqui e nem sei de quem é porque aparecem as coisas aqui no meu quarto, das pessoas e é isso, sabe? Mas estamos aqui nesse clima pra fazer um unboxing de um amigo secreto junino que estou participando com vários outros booktubers e chegaram estas coisinhas aqui nos últimos dias que já tô doido pra abrir aqui nesse vídeo Então é isso, né? Na surpresa, ainda não sei quem é a pessoa que me tirou mas já vou deixando aqui o aviso pra você seguir o Elefante Literário nas outras redes sociais No Twitter e no Instagram estão aparecendo aqui embaixo e na Twitch é barra elefantelite só procurar por elefantelite lá na Twitch também na famosa roxinha que de vez em quando eu tô fazendo lives de vez em quando assim não sei quando porque no momento que eu tô gravando esse vídeo eu nem lembro a última vez que eu fiz, faz mais de uma semana Mas é isso, né? A vida tá aí pra ser vivida e vamos pra frente Eu vou abrir as coisas na ordem inversa que elas chegaram aqui obviamente eu ainda não sei quem eu tirei e eu vou dar dicas de quem... ou eu sei quem eu tirei eu não sei quem me tirou obviamente ainda quase que eu olhava aqui mas no fim desse vídeo eu vou dar dicas de quem eu tirei né? Porque as pessoas já vão saber quem me tirou então é isso, né? vamos lá primeiro pacote que eu tô abrindo no caso é o último que chegou aqui já tô com minha tesourinha aqui vamos ver o que... ai, são mimos já amei ai, será que eu não vou olhar os papelão? só se tiver nota... é... avizinho peraí tem um avizinho, uma cartinha olha o que são canetinhas coloridas bique eu amo caneta, minha gente sem propaganda, né? na verdade vamos mostrar assim seria que eu já falei mas tudo bem vou deixar aqui eu amo caneta porque eu tô começando começando assim na maioria do tempo eu passo várias semanas sem escrever mais uma agendinha organizada não sei o que e eu gosto muito de caneta de todo tipo inclusive o meu estojo está aqui do meu lado cheia delas e já já essas vão pra dentro ah, e vamos lá né? não sei se eu lio agora surpresa! é o que tem escrito eu não sei se eu quero ler já quem... quem é a pessoa não vou ler ainda não tá ali mas eu ainda não vi eu tampei com outro papel assim na frente agora eu vou abrir este outro pacotinho que chegou por aqui também óbvio se eu tô abrindo é porque chegou aqui não podia ter chegado em outro lugar e eu ter aberto, né? esse aqui é um pacote fininho levinho e eu desconfio que seja uh! post-its flags coloridas, adesivas que todos nós amamos muito, né? as minhas estão mais uma vez acabando ali toda vez que eu faço unboxing de umas flags dessas já é tempo de trocar já é tempo de pegar novas porque as minhas não estão acabando e eu nem marco tanto assim na verdade eu devo marcar tanto assim, né? porque no instante acaba mas é isso, sabe? vamos lá eu tô com medo de ver antes eu queria ver tudo primeiro antes de ver o nome da pessoa surpresa ai! já vi inclusive ficou bem escuro não foi aqui, mas já vi não vou dizer ainda quem é peraí ah! eu amei peraí ainda calma então até agora nós temos o que? canetinhas e temos marcadores adesivos pra colocar nos livros fazer as nossas quotes as minhas quotes e agora o pacote maior que tem pelo que eu tô vendo aqui dois livros só pela brecha obviamente eu já abri um lado aqui pra ficar mais fácil neste vídeo e vamos lá pra o momento da verdade calma são dois livros broxura capa tradicional não sei qual os dois eu abro primeiro menino o adesivo é igual a cara do povo da Amazon olha isso aqui todo todo amassado veio rasgado o meu papel confesso que quando vi este confesso que quando vi que este era o último livro da trilogia quis te presentear com ele afinal temos que concluir nossas séries, né? espero que ela termine arrasadora de Carolina Tavares Marioti ai, já tô emocionado aqui e eu coço no olho depois que abri o livro mas tá bom acho que não vai ter problema não porque chegou aqui já faz tempo e eu tô gravando esse vídeo depois de algum tempo mas Carol pra quem não conhece é do canal Leitura Virtual obviamente o link vai tá aqui no box de descrição vai tá tudo certinho assim como o link dos vídeos das outras pessoas que tão participando deste amigo secreto mas se vocês ainda não conhecem o canal dela vão lá conhecer porque ela é uma pessoa super alto astral pra cima com conteúdo maravilhoso além de ser uma pessoa maravilhosa também eu já tô agradecendo aqui Carol, muito obrigado pelos presentes pelos mimos e como ela falou que é o último livro de uma trilogia pela espessura que não é muito grande né? não é um livro muito grosso eu já desconfio que seja um livro de Holly Black né? o terceiro das fadinhas aqui, vamos ver uh, é e não é? é o que? é e não é não é ou não é? é o que dizer? a Rainha do Nada de Holly Black o terceiro volume da trilogia do Povo do Ar eu terminei o Rei Perverso faz pouco tempo tipo assim, uma semana ou duas acho que faz umas duas ou três semanas mas enfim e quero muito saber como é que ficou isso aqui porque muitas pessoas falam mal não gostam muito não sei o que e assim, eu reconheço que não é assim cem por cento mas a gente também gosta do que é ruim, né? vamos lá pra saber aqui como é que vai ser a finalização dessa trilogia desse povo dessas fadas ah, o outro bilhetinho do próximo livro vamos lá fui abrir e rasguei mas calma vai dar tudo certo livro pode ser mimo? eu acho que pode declarar um mariota ai, já quero saber o que é esse aqui veio fechado o outro veio bem abertinho o saco veio só dobrado assim ai, minha gente eu amo no momento secreto que a pessoa fica na expectativa que ódio eu fui abrir o coisa apertei mais ainda arrochei mais um novo peraí da coisinha rápida caramba que massa olha isso aqui terra americana de Janine Cummings um dos livros que também tava na minha wish list certamente foi um livro que eu vi as pessoas comentarem bastante do ano passado pra cá falarem muitas vezes dele eu vi a capa muitas vezes mas ainda não sei até agora sobre o que fala muito assim a história eu li por cima os comentários que Cassandra do Instagram Casa da Escrita fez sobre esse livro aqui já tô aqui ó na expectativa aqui atrás Stephen King disse que é extraordinário Oprah disse que é magnífico tudo nesse livro é incrível ele é repleto do suspense bem escrito tem uma história emocionante é isso aqui que a gente procura num livro né minha gente ai, não ia nem abrir vou abrir logo peraí explodiu meu coração olha isso eita é o verniz localizado viu olha aqui essa capa bem de pertinho os detalhes com verniz nas letras edição da intrínseca diagramação como a gente já conhece né ótima eu amo caramba que massa tem um mapa dentro Golfo de México Oceano Pacífico fronteira sur e a edição de Rainha do Nada eu vou abrir também logo porque será que eu já lio essa semana? hum, talvez porque curtindo do jeito que é dá vontade logo de pegar pra ler né também eu acho muito bonitos os detalhes desses livros aqui em dourado não é não? olha só tudo né quem amou? eu amei que eu ganhei achei tudo tinha que organizar aqui minhas coisinhas então foi isso aqui que eu recebi de Carol Mariotti do canal Leitura Virtual só lembrando pra vocês que ainda não conhecem irem lá conhecer afastar aqui o livro um pouquinho né porque rouba minha luz eu fico só no escuro aqui ninguém me vê aí pronto eu amei os mimos amei os post-its marcadores as canetinhas os livros muito obrigado e se você está acompanhando esse Amigo Secreto deve ter reparado aí que os vídeos de uma ruma de gente saiu tudo ao mesmo tempo né? pois é liberamos tudo ao mesmo tempo e agora antes de vocês continuarem eu vou dar três dicas de quem eu tirei pra ver se vocês conseguem adivinhar e é isto a pessoa que eu tirei né no Amigo Secreto é uma pessoa que adora livros de ficção científica mais especificamente vamos facilitar aqui né já que já saiu todos os vídeos ninguém vai precisar ficar muito tempo pensando é uma pessoa que adora livros de ficção científica é uma pessoa também que eu conheço que eu conheço o canal faz aproximadamente cinco anos cinco anos mais ou menos que eu conheço o canal dessa pessoa e que eu acompanho também né sou inscrito faz cinco anos mais ou menos outra dica é que nós temos que eu lembro agora pensando rápido pelo menos com certeza assim acho que tem mais de quatro mas tem pelo menos três livros favoritos em comum e um deles é uma ficção científica também inclusive é uma das poucas ficções científicas eu acho que eu tenho como favorito talvez nem seja mas no momento eu acho que é enfim é isso adoro ficção científica eu sou inscrito e acompanho há cinco anos pelo menos acho que são cinco anos na verdade e temos alguns favoritos em comum incluindo uma ficção científica ficou fácil de adivinhar não foi? eu achei que ficou então é isso muito obrigado por ter assistido esse vídeo até esse momento vai lá acompanhar o resto do pessoal que está postando o vídeo hoje os links estão todos aqui no box da descrição inclusive da pessoa que me tirou e da pessoa que eu tirei e espero vocês aqui nos próximos vídeos do Elefante Literário e valeu!